E olha, a Polícia Civil realiza uma operação Voo de Ícaro, que identificou o grupo que usava drones para lançar objetos em penitenciárias. No Oeste e também no Noroeste Paulista, foram cumpridos mandados de prisão em três penitenciárias. Rubens Nakato, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Como é que era a ação desse grupo, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, Casa Grande, segundo as investigações, o grupo é acusado de levar com os drones para o interior das penitenciárias drogas, chips, celulares, cartas do crime, entre outros ilícitos que foram flagrados. E ainda de acordo com as investigações, os criminosos aproveitavam o horário do banho de sol dos detentos para entrar, invadir, entre aspas, claro, com os drones, os pátios das penitenciárias. Mas, em alguns casos, os próprios detentos conseguiam pegar ali o que estava nesses equipamentos. E foi numa dessas ocasiões, inclusive, que os policiais nas muralhas conseguiram abater um dos equipamentos. Nessa operação de hoje, que envolveu mais de 150 policiais, o objetivo era cumprir 21 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão. E olha só, vários aqui nas regiões oeste e noroeste paulista. Ainda segundo a polícia, muitos presos estavam nesse esquema e foram descobertos. Claro, terão as penas agravadas. E as investigações apontaram também líderes internos desse grupo nas penitenciárias de Martinópolis e Pacaembu, na Nova Alta Paulista. O que chama atenção também, Casa Grande, é que o grupo utilizava drones que chegam a custar aí em torno de 16 mil reais e que conseguiam transportar em sobrevoo até 1 quilo de materiais. Nessa operação, a polícia informou que os criminosos usavam também recursos da internet, como o Street View, por exemplo, para monitorar áreas em torno de presídios, delegacias e outras unidades militares. E por isso, vai ser solicitado à justiça para que esses locais sejam desfocados nos sites e também nos aplicativos de busca. Casa Grande. Tá certo, Nakata. Obviamente, a gente vê que a bandidagem, claro, sempre dá um jeito para tudo, utilizando um recurso que é muito útil para os internautas de maneira geral, mas utilizando da maneira errada que era para o crime organizado. Obrigado pelas suas informações.